Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Reda trazendo um super vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar de dois projetos aqui nesse vídeo, tá? Então fica até no final desse vídeo aqui pra você não perder nada, tá? Além disso tudo, nós vamos ter mais um pré-registro pra você fazer aí, tá? E mais um airdrop também que vai te dar um dinheiro bom, tá? Então fica ligado nesse vídeo até o final pra você não perder nada. A UMX fechou parceria, galera, com mais uma empresa de jogos, tá? E vai lançar esse jogo aqui agora, galera, ó, World of Team Abyss, né? Eu não sei se fala assim, se não for, vai ficar sendo que você tá ligado que o renda não é bom nos ingresos, né? E esse jogo, gente, tá preparado pra ser lançado agora em janeiro, olha aqui, ó. O World será lançado oficialmente em janeiro de 2024. Então o jogo tá aí, galera, porque estamos em janeiro e hoje é dia 12, tá? Então o jogo já está quase lançando. Outro detalhe importante que eles falaram aqui é, com o jogo, os NFTs do jogo também estarão disponíveis no Drop, tá? O serviço de leilão de NFTs da UMX Play. Então eles vão estar vendendo NFTs ali, tá, galera? Então já fica de olho nisso aqui. E o renda, pra mostrar pra vocês qual o jogo é esse, o renda deu uma pesquisada aí e já achou aqui também, ó. Esse aqui é o jogo, ó, World of Team Abyss, ó. É um joguinho, galera, com estilo bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Apesar que o Mir parece um pouquinho com esse aqui, né? Que é uma visão de cima, tá? Eu acho que se eu não me engano é visão isométrica que fala, né? E você vai andar pelo cenário olhando o cara por cima, galera. Não sei se é meu estilo de jogo, tá? Não sei se esse aqui vai dar grana, mas se for dar grana a gente vai tá agarrado nisso aqui, né? Se o joguinho der dinheiro a gente tá nele. E aí, galera, o que vocês estão achando desse projeto aqui? Vocês vão jogar esse projetinho aqui, galera? Parece um projeto que vai dar dinheiro pra vocês aí. A gente tem aquela temática, né? Que projeto feio que dá dinheiro, né? E esse aqui não tá muito bonito não, hein? Vai que ele dá uma grana, hein? Olha só aí, o vídeo tá passando ao fundo aí. Eu acho que tá dando pra vocês verem bem aí, né? Mas você pode ver que é um estilo de jogo, assim, bem pra quem gosta mesmo, tá, galera? Por ser uma visão de cima, né? Muita gente não curte esse tipo de jogo. Mas conta pro Renda aí se vocês vão jogar. Então, galera, esse jogo já tá aqui na Google Play, tá? Provavelmente eles vão integrar ele com a parte, o Emix, né? Que é a parte do Tolkien, né? Galera, o jogo na Google Play ele tá bem mal avaliado, tá? 2.4, a nota bem ruim, tá? Já teve mais 10 mil downloads. Não sei se ele vindo pra rede, né? Blockchain vai dar bom, né? Vamos torcer pra que sim, né? E o importante nem é dar bom em si, é dar dinheiro, né? Que é o que a gente quer, né? Beleza. Vamos já passar pro segundo game que é o que importa pra gente. Vamos falar um pouquinho agora de Mi 2M Team Grandmaster, mano. Esse jogo tá chegando aí já com seu pré-registro ativo, tá? E o Renda vai falar de novo, cara. Pré-registro é sinal de ganhar dinheiro. Cria mais umas continhas aí, que você tá ligado, que sempre tem aquele que esquece de fazer uma conta de pré-registro. E você pode tá ajudando esse cara aí no futuro, né? Dando essa continha, vendendo, emprestando, não sei, né? Você sabe o que você vai fazer e que a conta é sua, né? Então, bora pra cima aí conhecer um pouco desse projeto aqui e saber de outras coisas também que vai vir. Galera, de cara, eu já vou clicar aqui no pré-registro pra vocês entenderem. Aqui vai ter o Google Play, a App Store, né? E o Windows. Se você clicar aqui no Windows, ele vai ser direcionado pra página do projeto, que é onde que vai tá a treta toda pra nós entender aqui. Chegando aqui, galera, você já vai de cara ver que ele vai lançar daqui a 19 dias, tá? E 11 horas, tá? O pré-registro tá aqui. Você pode clicar nele que você vai ser direcionado mais abaixo, né? Aqui ele já vai falar pra você todos os prêmios que você vai ganhar, tá? O Gold Bar, esse Show de Mar aqui que é coisa de transferência, Iron, né? Essa Axe Destroy aqui que eu não sei o que é isso, né? Quatro Box Legendária e Sepitária que é coisa pra fazer o Tolkien, né? E aqui, galera, também tem essa parte de sorteio aqui também, tá? Que vai tá sorteando 10 mil dólares, tá? Aqui tá escrito assim, ó, valor da barra de ouro em sorteio, tá? O que vocês vão ter que fazer aqui? Colocar o e-mail de vocês, marcar as caixinhas e marcar o pré-registro. Só isso, mais nada. Lembra de criar aqui, gente, conta pro tio, pro papagaio, pro irmão, pro sobrinho, pra esposa e por aí vai, tá? Você tá ligado na fita como é que funciona, né? Então, cria várias contas aí pra você ter sempre uma sobrando, né? Vai com seu amiguinho aí, esquece o e-mail, esquece de pegar o pré-registro e você vai tá lá pra ajudar ele. Descendo aqui abaixo a gente tem mais um pré-registro que é pra fazer. Esse aqui é na Google Play, tá? Você vai tá ganhando mais essas coisitas aqui, ó, mais quatro baú, esse cavaleiro laser aqui que deve ser algum skin, minério de ferro, barra de ouro também que deve ser essencial dentro do game. Se você clicar aqui no pré-registro, vai abrir esse QR Code. Ah, renda, mas eu tô no computador e eu não sei clicar nesse bagulho aí. O que você tem que fazer então, meu mano? Volta aqui na página do Grandmaster aqui, ó, na Uemix Play e clica aqui, ó, Google Play. Clicando aqui em Google Play, você vai ver que tem um linkzinho aqui, ó. É só clicar nele, pá, você já vai ser direcionado à página aqui do pré-registro. Clica aqui, galera, e você já vai estar participando aí desse pré-registro, tá? Voltando aqui à nossa conversa que nós tava aqui na página, né? Outra coisa muito importante que tem aqui pra você se atentar, galera, é o airdrop aqui no cantinho aqui, ó. Tem um airdrop. O que vocês vão estar fazendo aqui? Clica nesse airdrop pra vocês verem, tá? O meu já tá aqui aberto no cantinho, com renda já fez aqui, né? E já deu até uma lida aqui no bagulho que é muito rolê pra ler, tá? Renda vai dar sintetizado aqui pra vocês, mas quem quiser ler, tá aí, é só ler, beleza? Eles vão te dar uma recompensa de evento aqui, tá? 3 mil pontos, 1.500 pontos. Os pontos ficam aqui em cima, tá, ó. São as entradas, tá? E quanto mais pontos você tiver aí, mais chances você vai ter que ganhar essas recompensas ali, beleza? 100, pessoal, alcance o nível 100, tá? 5 pessoas vai estar aqui, ó. 10 pessoas vai ganhar essa recompensa. 50 vai ser essa. Essa aqui de baixo vai ser 500 pessoas. Essa aqui vai ser 5 mil pessoas, tá aqui, ó. Bem tranquilinho de entender. Galera, aqui tem o evento 2, tá? No evento 2 você vai ter a chance de ganhar aqui, ó. 1 é o Emix, tá? 1 mil pessoas. Como vai ganhar esses mil Emix? É fazendo essa transação aqui de 1 dólar, tá? Após completar a missão principal e acumular 150 pontos de entrada. As recompensas serão dadas por ordem, tá? E mil participantes vão ganhar. Aqui eles têm mais umas precauções, tá? E as entradas são coisas básicas, tá, galera? É curtir uma parada, entrar num site específico, é seguir alguma coisa e por aí vai, tá? O Renda tá faltando fazer aqui agora o YouTube, tá? E indicar amigos aqui, né? Que é o caso que eu vou deixar o meu link aí. Quem quiser entrar pra dar aquela força, né? O Renda agradece, beleza? Galera, e se você tá curioso pra saber quanto custa 1 CQB, que é o que você tem a chance de ganhar aqui nesse AirDrop, 1 CQB hoje tá 7 dólares e 28 centavos, mano. Então tá bem caro 1 CQB, tá? Se você der essa sorte aqui de ganhar 50 CQB, você vai tá faturando uma graninha bem legal aí, tá? Então fica esperto aí, não pede esse AirDrop não, que você pode ter a chance de ganhar esse 50 CQB aqui, beleza? Então bora pra cima aí, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e bora pra cima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri